Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o professor Diasso invadindo o celular, mas trazendo resolução de matemática para você estudar muito, tá bom? Iremos resolver mais uma questão da prova do SPAES e descrito o número 15. Resolver problema utilizando adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária, mesmo denominador ou denominador diferentes ou na forma decimal, tá certo? Uma questãozinha de variação de temperatura bem interessante mesmo para a gente. E você sabe, após a vinheta, você já vai ver a questão resolvida aqui para você, tá bom? Solta a vinheta e vamos lá! Ficou de bola? Mais uma vez eu lembro você! Cara, eu quero te ajudar. Como é que você me ajuda? Inscreva-se no nosso canal, deixa o like, curta, comenta, compartilha. E interaja conosco, tá bom? É de graça. Bora lá! Em Ibiapina, cidade do Ceará, tá bom? A temperatura máxima de quinta-feira foi 28,7 graus Celsius. E a de sexta-feira foi 25,6 graus Celsius. E quantos graus foi a diferença entre as duas temperaturas? Ora, seria negativa, né? Foi uma variação de temperatura, mas como ele quer saber apenas a diferença? Você faz 28,7 menos 25,6. Ninguém vai pedir emprestado, nada a ninguém, né? 7 menos 6 é 1, 8 menos 5 é 3, ali vai dar 0. A Víblia, só acompanha. Item B é o teu gabarito, tá bom? Questão bacana, questão interessante, resolvida pra você aqui no nosso canal. Vamos à próxima. Professor, que programa você utiliza pra fazer seus vídeos? Eu uso o Olinote, tá bom? Tô utilizando a versão nova aqui, da Microsoft mesmo. Certo? Muito boa, por sinal. E aqui é uma versão moderna, né? A letra tá um pouco maior, acho que você deve tá percebendo a diferença, né? O Jorge tá fazendo uma viagem para o interior do Ceará. Ele parou para abastecer o carro. Verificou que já tinha percorrido 537,8 quilômetros. E notou que ainda faltava 343,9 quilômetros para chegar ao destino. É longe. Qual será a distância total percorrida por o João até o final da viagem? Pessoal, ele quer saber o quê? A soma. Ele já percorreu 537,8 quilômetros. E notou que ainda falta 343,9 quilômetros. Então o que é que nós vamos fazer? Somar. Já elimino o item A e o item B, né? Ou é o C ou o D? Vamos lá. Bora somar esse número grande. 537,8 mais 343,9. Passa reta, professor, e soma. 8 mais 9 é 17. Fica um 7. Vem pra cá 1, ó. 1 inteiro, né? 7 mais 3 é 10. 10 mais 1 é 11. Já apareceu a resposta. 8 em D, mas vamos terminar. Vem outro 1 pra cá, né? 3 mais 4 é 7. 7 mais 1 é 8. 5 mais 3 é 8. Ou seja, 881,7 quilômetros, né? O que falta ainda. Aliás, é o total da viagem. Se fosse o que faltar, você subtrair, iria subtrair, né? Mas ele não perguntou isso. Ele quer saber o total, não o que resta, né? Show de bola. Gostou da solução? E tem mais conteúdo pra você nas nossas redes sociais. Você pode acessar todas elas. Estão aí. Elas estão na descrição desse vídeo, tá bom? Clica lá e já vai te direcionar pras nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Segue a gente lá no Insta, tem Twitter, TikTok e essa nova rede social aí, Trades, tá bom? Tamo junto. Obrigado. E é claro, nosso grupo do Telegram não para, tá bom? Junte-se a outras pessoas que estão lá no nosso canal do Telegram. Conto com você, tá certo? Obrigado. Outra maneira de nos ajudar aqui é ser membro do canal. Você pode tornar-se membro, tá bom? Clica aí, ó. Ser membro. E você vai estar sendo membro do canal também nos ajudando. Obrigado. E até a próxima aula. Valeu. E até a próxima aula.